Uma batida entre trens na Grande São Paulo deixou seis pessoas feridas. Esse é o quarto acidente sobre trilhos paulistanos só neste ano. Em janeiro e fevereiro houve três descarrelhamentos no metrô e no trem. A maquinista está com a velocidade reduzida, como mostra o vídeo gravado pela câmera que fica dentro do vagão. Ela mexe no freio e na sequência a batida. É tudo muito rápido. Veja novamente o momento da colisão. A maquinista e mais cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, a funcionária de 30 anos disse que teve um mau súbito e não conseguiu frear a tempo. A maquinista em questão passou por exames psicológicos em dezembro de 16 e médicos em janeiro desse ano. Portanto, está em ordem. Então, nós vamos apurar efetivamente o que ocorreu e, se for o caso, tomar as medidas necessárias. Fazer a punição, se for o caso, a funcionária. Segundo a Secretaria de Transportes, esse tipo de acidente não é normal. Entre 2014 e 2016, não houve nenhuma ocorrência no sistema de São Paulo. O último descarrilamento de um trem da CPTM foi em agosto de 2013. A colisão de hoje é o quarto acidente envolvendo trens e metrôs em menos de um mês na capital. O secretário de transportes do estado disse que os trens passam periodicamente por manutenção e atribuiu os acidentes a fatalidades. Estamos fazendo um trabalho agora de prevenção. Além da falta de segurança, os usuários apontam outros problemas. São poucos trens para muita pessoa. A partir do momento que começam a acontecer vários acidentes, trem descarrilhando e tudo, a gente fica meio receoso de acontecer num momento que a gente esteja usando o transporte.